O Espinhaço do Velho 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 Olha meu parceiro Você é porra, você não viu Pé na noite boa Grava meu parceiro E lembra a roça Eu juro Você é porra, você não viu A roça Arenda em cima do Marquinhos Eu nasci na cidade Vai vir pro interior Aqui seu torno Sinto como a corião Aqui na minha fazenda Eu tenho um gado de loucão E todos meus cavalos Eu estilo alazão Eu nasci na cidade Vai vir pro interior Aqui seu torno Sinto como a corião Eu tô aqui na minha fazenda Eu tenho um gado de loucão E todos meus cavalos Eu estilo alazão E váquilo varão Váquilo varão O meu estilo é A grande sensação Váquilo varão Váquilo varão O meu esporte é raiva Já tá me ocupado O outro som Váquilo varão Váquilo varão O meu estilete é bom Váquilo varão Váquilo varão Váquilo varão O meu estilete é bom E tá virando Váquilo varão E a inveja não me alcança Porque eu não sou invejoso Com o suor do meu trabalho Me tornei vitorioso Meu estilete é diferente A viranda é sensação Já mudei o meu estado Para váquilo varão A inveja não me alcança Porque eu não sou invejoso Suor do meu trabalho Me tornei vitorioso Meu estilete é diferente A viranda é sensação Já mudei o meu estado Para váquilo varão E váquilo varão O meu estilete é diferente Váquilo varão Váquilo varão O meu esporte é mato Jaca até roubar o outro Váquilo varão Váquilo varão O meu estilete é diferente A viranda é sensação Váquilo varão Váquilo varão O meu estilete é diferente E tá virando Olha a pegada do morró Ó, a razão Quando eu faço o Renan Na parede eu tô junto Para não pôs pessoas Grava meu parceiro Luiz a minha gravação Olha minha galera Tudo preto Olha minha galera Grava meu parceiro Luiz a minha gravação Acabei de encontrar Acabei de encontrar Eu sou E mandou de presente No meu carro E ainda tem o paredão No carro Chegou Arubeceu Ficou remarcado Acabei de encontrar Acabei de encontrar Eu sou Mandou de presente No meu carro E ainda tem o paredão No carro Chegou Arubeceu Ficou remarcado Eu tenho fome Eu tenho fome Chegou o boy do HB20, e a novinha piranha. Chegou o boy do HB20, e a novinha piranha. E a novinha piranha, Chegou o boy do HB20, e a novinha piranha. Você é porra de senão que estourou, Trava é meu parceiro, meu CD. Olha minha galera, tamo junto. Olha a pecada, faz o rei. Olha a pecada aí, você é porra de senão. Acabei de completar o sonho, E mandou um presente no meu carro. E engapei no paredão no carro, Chegou o arulizou, e ficou rebaixado. Eu acabei de completar o sonho, E mandou um presente no meu carro. E engapei no paredão no carro, Chegou o arulizou, e ficou rebaixado. Eu tenho fama, eu tenho fama, Eu tenho fama, e a novinha curte o sonho. Eu tenho fama, eu tenho fama, Aonde eu chego eu vivo meu paredão. Chegou o arulizou, e ficou rebaixado. Chegou o arulizou, e ficou rebaixado. E a novinha curte o sonho, E a novinha curte o sonho. E a novinha curte o sonho, E a novinha curte o sonho. 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 De Matuto, perto de Doutor Que não sou ninguém Mas lá no meio do galho Sou um doido também Rol de Sena Do Sérgio e do João Pintosa Pra tocar no paredão Para a Marcinha de Produções A novinha me perguntou Onde é que fui criado Resolvi comprar praia Ou quando o meu passagem Quando o meu sertão Acabou apaixonado Acabou pela serra Fiquei no meio do galho Acabou com o caçimbo Acabou com o caçimbo Acabou com o caçimbo Acabou com o caçimbo Novo verde Acabou com o cavalo Pra burro alto Em cima da cela E do cantar do galo E o baque da mozela Eu fui lá do sertão Não tenho estudo Necessidade Sou chamado de Matuto É tudo de doutor Aqui não sou ninguém Mas lá no meio do galho Eu sou um doido também Tô vindo lá do sertão Não tenho estudo Nessa cidade Sou chamado de Matuto É tudo de doutor Aqui não sou ninguém Mas lá no meio do galho Eu sou um doido também Eu fui lá do sertão Não tenho estudo Nessa cidade Sou chamado de Matuto É tudo de doutor É tudo de doutor Aqui não sou ninguém Mas lá no meio do galho Eu sou um doido também Eu fui lá do tá-lo Brasil Marinho Rio 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 Música Quebrou espinhaço do véio 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 Já veio a acontecer Os pinhaços do rei Começou e comeceu Olha o velho aqui no meio do salão Com a maldinha crescendo até o fio Com a traíra já veio a acontecer Os pinhaços do rei Começou Os pinhaços do rei Quebrou mais os pinhaços do rei E quebrou mais os pinhaços do rei Quebrou Vai por razão E quebrou mais os pinhaços do rei E quebrou Os pinhaços do rei E quebrou mais os pinhaços do rei E quebrou mais os pinhaços do rei Vai por razão Isso é bom, você não me informou Lá foi meu parceiro Lula minha gravação Dava o filme, tava na cabeça em pouca O meu parceiro é desculposto O que a cabeça foi Vai por razão O meu parceiro Jéssico Almoço, meu parceiro Márcio, M.T. Almoço, vai, porração! Uau, uau, uau! Quem sabe tudo assim, ó? Pegou, vai, peguei, Tô te ligando para a boca, não vou ficar. Vamos sair do pato, mal, Vai, afogar a água e depois se me agarrar. Sim, e depois? Ah, sei lá! Uma suíte para poder relaxar, Tama redonda para poder decorar, Porque essa noite vai ser nossa. Uau, 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 uau! Te levo pra dançar, te choro, pra namorar, Sacode e teu corpo sai, vente. Te pego pra dançar, te choro, pra namorar, Seleio teu amor eternamente. Te pego pra dançar, te choro, pra namorar, Sacode e teu corpo sai, vente. Te pego pra dançar, te choro, pra namorar, Seleio teu amor eternamente. Olha a pegada! Uau, 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 uau! Vamos sair do. Vamos sair do. AIDS do. Gol, uau, 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 uau! A Napoleãoabad, Aparam, a uriga, eu não sei ficar. Seleio teu amor eternamente. Oh, sei lá! Uma suíte para poder relaxar, Tamba redonda para poder alterar, Porque essa noite vai ser nossa. Mas primeiro te levo pra dançar de chão, pra namorar Sacode No meu corpo se lente Te levo pra dançar de chão, pra namorar Seremos teu amor eternamente Te pego pra dançar de chão, pra namorar Sacode No meu corpo se lente Te levo pra dançar de chão, pra namorar Teo amor eternamente Apator sem meu parceiro, ele vai ser? Olha a pegada dos forrós Bota mais um pra cabeça Maredão tá tocando, a vaquejada tá rolando e os cagos E as mina tudo dançando Desce do cavalo, pacotinho do paredão 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 Vez do cavalo pra curtir e eu fui Isso é rock, isso é novo estourado Outra pessoa, como pegada de forró Isso é rock, isso é um rock A vaquejada tá rolando e os paredes As mina tudo dançando e os cabra tudo boi A vaquejada tá rolando e os paredes As mina tão tudo boi E os cabra tudo boi Desce o cavalo pra curtir o paredão 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 Com a potina de cor e a caneta na mão As mina foi E ela vai até o chão com a potina de cor E a caneta na mão E ela vai até o chão Desce o cavalo pra curtir o paredão Desce o cavalo pra curtir o paredão Desce o cavalo pra curtir o paredão Pés do cavalo, pacotinho, paredeu Pés do cavalo, pacotinho, paredeu Pés do cavalo, pacotinho, paredeu E pacotinho, porroção Porrói-se, olha a pegada aí Bota a pressão, porrói-se Grava meu parceiro, ele cede É cede, pode cede Você vai sentar por cima E o Didi vai te metar E o Didi agora se não bate E o Tato voltado Vai, vamos, vai E o Papinha na motranca Com o bumbum na balança E o Chama de Malandra Ela vai se apaixonar E o Papinha na motranca Com o bumbum na balança E o Chama de Malandra Ela vai se apaixonar E vai, e vai, e vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Pega a pontinha, eu morro Vai, vai, vai Vai meu parceiro, vai se cantando, tamo junto Corrode o Senna ao vivo E a pega no corpo diferente agora Diferenciar Olha a pegada Vai, ô, Papinha na motranca Corrode o Senna ao vivo Lá vai É cede, pode cede E você vai sentar por cima E o Didi vai te metar E o Didi vai te metar E o Didi vai te metar Não vai te metar Agora vai nos cantando Vai, vai, e vai E o Papinha na motranca Com o bumbum na balança E o Chama de Malandra Ela vai se apaixonar E o Papinha na motranca Com o bumbum na balança E o Chama de Malandra Ela vai se apaixonar E vai, vai, e vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, pua Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar comigo Grava, meu parceiro O Levin da Rango da Rio Aredão de perto Aredão, poxa, pessoal Meu parceiro, Renan, a parede. Vamos do povo azul. Vai, 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 vai. Vamos da razão pra mim, Galen. Meu Deus, eu falei. Vai, 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 vai. Vai, meu madeira. Chama a pressão, eu da pressão. Sucê. O nome dele é Ramos, cantor, tamo junto. Grava aí, meu parceiro MCD. Meu parceiro macio, empresário forte, homem tá rico. Boa. É cama de quê? Tô morando aí no céu, bebendo mais que o palamelado feito pincel. É cama de quê? Tô morando aí no céu, bebendo mais que o palamelado feito pincel. Isso é forró, isso é não. Oh, forró, isso é eu. Banda pra a pressão, pra a pressão. Papai tá trabalhando, eu trabalho tão bem sobre a minha profissão. Eu só ando de Ferrari, sou herdeiro da usina. Meu pai tem uma rede de bolsos de gasolina. Só ando de Ferrari, sou herdeiro da usina. Meu pai tem uma rede de bolsos de gasolina. O bolso do meu pai é um bolso profundo, dinheiro não acaba, nem que se acaba o mundo. O bolso do meu pai é um bolso profundo, dinheiro não acaba, nem que se acaba o mundo. Reclama de quê? Tô morando aí no céu, bebendo mais que o palamelado feito pincel. Reclama de quê? Tô morando aí no céu, bebendo mais que o palamelado feito pincel. Eu só ando de Ferrari, sou herdeiro da usina. Meu pai tem uma rede de bolsos de gasolina. Só ando de Ferrari, sou herdeiro da usina. Meu pai tem uma rede de bolsos de gasolina. O bolso do meu pai é um bolso profundo, dinheiro não acaba, nem que se acaba o mundo. O bolso do meu pai é um bolso profundo, dinheiro não acaba, nem que se acaba o mundo. Reclama de quê? É clama de quê? É clama de quê? Tô morando aí no céu, bebendo mais que o palamelado feito pincel. É clama de quê? Tô morando aí no céu, bebendo mais que o palamelado feito pincel. Tô morando aí no céu, bebendo mais que o palamelado feito pincel. Tô morando aí no céu, bebendo mais que o palamelado feito pincel. É clama de quê? Tô morando aí no céu, bebendo mais que o palamelado feito pincel. É clama de quê? Tô morando aí no céu, bebendo mais que o palamelado feito pincel. Tô morando aí no céu, bebendo mais que o palamelado feito pincel. Tô morando aí no céu, bebendo mais que o palamelado feito pincel. Tô morando aí no céu, bebendo mais que o palamelado feito pincel. Tô morando aí no céu, bebendo mais que o palelado feito pincel. Produções, brava, o que você deu, você deu, viu? Vai, porração! Eu só não perdi, eu perdi, a gente não tem nada a ver E mais você é do seu, tenta dar pra ver você, eu nem sei com ele Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mar, eu venho da roça O meu pé foi bater, minhas mãos é bom Eu sou vetor, e nem vou por um janeiro Eu tenho dinheiro, sou tranquilo, o meu cavalo Elas foram do meu dedo, e disse rocker O meu pai é doutor, mas de roda de gênero Ele é pra ser bem, e eu não quero te ver Só quero você, só quero você, eu só quero é você Vai, 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 porração! Eu tô batendo o paredão, tá bom, meu parceiro Lula aqui pra ração, tá mandando ao vivo Lula aqui pra ração, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mar, eu venho da roça O meu pé foi bater, minhas mãos é bom Eu não sou vetor, e nem vou por um janeiro Eu tenho dinheiro, sou tranquilo, o meu cavalo Elas foram do meu dedo, e disse rocker O meu pai é doutor, mas de roda de gênero Ele é pra ser bem, e eu não quero te ver Só quero você, só quero você, eu só quero é você E agressivamente rebolando com essa boca vai Rebola gostoso lentamente, rebola pro pai Eu sou de cano, gostoso você vai Eu sou de cano, e joga a bunda e vai E ela joga e para pra me provocar Veja na minha cara, eu vou te ensinar E ela joga e para pra me provocar Veja na minha cara, eu vou te ensinar E ela joga e para pra me provocar Veja na minha cara, eu vou te ensinar Vai Mário Dom campo, povo de cima e Marismão Vai, empolgante, vai A área não sinalizou o tempo Navaralkan o seu parceiro Flumince e leadão o jogo A área não prospeciem Vai, vai Corrói, senão viva Vai e้á cres resonates É bala gostoso, né, tá? É bala do palo Lençando do campo Gostoso você vai E joga a bola e vai, e ela joga e vai, me beija na minha cara, eu vou te ensinar e ela joga e vai, me beija na minha cara, eu vou te ensinar e ela joga e vai, eu vou te ensinar e vai. Eu vou te ensinar e vai, me beija na minha cara, eu vou te ensinar e vai, me beija na minha cara, eu vou te ensinar e vai, me beija na minha cara, eu vou te ensinar e vai, me beija na minha cara, eu vou te ensinar e vai, me beija na minha cara, eu vou te ensinar e vai, me beija na minha cara, eu vou te ensinar e vai, me beija na minha cara, eu vou te ensinar e vai, me beija na minha cara, eu vou te ensinar e vai, me beija na minha cara, eu vou te ensinar e vai, me beija na minha cara, eu vou te ensinar e vai, me beija na minha cara, eu vou te ensinar e vai, me beija na minha cara, eu vou te ensinar e vai, me beija na minha cara, eu vou te ensinar e vai, me beija na minha cara, eu vou te ensinar e vai, me beija na minha Os meus fracassos amorosos Mas faz todo dia Pelo medo de me iludir Eu já tenho um sabor Mas não tive amor E com isso o medo de me iludir Coração Aleijado Corre e machucar Coração Aleijado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar Com força E a nossa saudade vai ser louca Que não for prazer Não se esquece Que me quer mesmo pra você Promete Que você vai me amar Com força A nossa saudade vai ser louca Se eu for prazer Eu sim Esquece E me quer mesmo pra você Promete Pra você Pra você Eu sim 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 Os meus fracassos amorosos Eu sim Pelo medo de me iludir Eu sim 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 Com força E a nossa saudade vai ser louca Se eu for prazer Não se esquece Que me quer mesmo pra você Promete E você vai me amar com força A nossa saudade vai ser louca Que não for prazer Eu sim 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 Obrigado.